Eu vou ver essas casas aqui de trás pra ver se eu acho alguma coisa Cara, aqui deu só uma Winchester Agora eu gostei de jogar com ela Ai caramba, quase velho Ai velho, morri Ah não, já era Ô louco Sabia mano, tava descendo as escadas, o carinha foi reto Ai caramba, agora eu tô escutando esteiro Não, mas não é isso não Tô chegando e tô escutando esteiro Ai caramba, cadê? Tô na igreja aqui em cima Eita, acertando a panela aí Eu tenho... Ô louco Olá, mano... Ah... Nossa velho, eu tinha na cabeça Caraca, como isso velho, eu nem mirei mano Tô falando, eu enxergo, só tirei os rins, a minha enxergo, eita... Ah, eu tava nas costas velho Oh, caramba... Oh, caramba... Oh, caramba... Oh, caramba... Onde? Tô vendo, eu enxergo, eu enxergo... Onde? Na... NW, eu enxergo, eu enxergo... Na cidade velho Aqui nas costas... Olha lá, olha lá, olha lá... Olha lá ele lá... Ah, tô vendo... É, os dois, mano... Atira no outro lá... Eita... Ai, mano... No outro... Caraca, o cara só deu um pipô, mano... Olha cá... Olha cá... Olha... Eita, nós... Apotou... Como é que eu não sei que eu não tinha ninguém de cara velho... Matei... Cara, o outro não sabe nem o que tá velho... É, valeu... Ah, parei... Parei... Derrubando... 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 Ah, os dois... Levei os dois, sim, meu irmão... Bora pegar o loot... Levei o celular, por favor... Levei o celular, por favor... Oh, se ligando eu tô... Oh, tem dois subindo aqui... Tem dois subindo aqui, mano... Pega, pega, pega... Ajuda, ajuda, ajuda... Bora, bora, bora... Você abaixa... Perdeu... Perdeu, perdeu, cadê? Cadê? Agora, agora... O outro deixou um amigo, velho... O outro deixou um amigo... Me ajuda aqui, mano... Me ajuda aqui antes que ele vem pra cima... Corre, corre, corre... Ele deixou um amigo, vai... Ele deixou um amigo, vazou... Oh, tem mais... Vamos lá, mano... Vai matar ele, vai matar ele... É o amigo dele, pô... O cara pegou um carro e vazou... O cara pegou um carro e vazou... O cara pegou um carro e vazou... Olha lá, olha lá... Acabou a bala... Ai, mano... Eita, outro... Tem outro, tem outro... Desce, 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 desce... Vem de bundinha aqui pra cá... De novo aconteceu isso com a gente... A gente ficou parando, atirando nos caras... Esqueceu de correr... Ficar de olho nos caras, né, velho... Porque teve um maluco que só pegou um carro... Ele poderia estar com ele até agora... Eu vou e chego, cara... Caraca, essa safe não chega não, moço... Acho que você não vai aguentar, não... Nossa, velho... Eu vou morrer, velho... Você não vai aguentar, não... Eu vou ficar só... Olha os caras lá em cima, lá... Eu vou parar pra tirar pra quê, moço... Soltar essas pipocas, mano... E já era... Olha, pipoca, pipoca... Acerta... Aí, mano... Pelo menos você matou, mano... Deixa, deixa eu morrer, deixa eu morrer... Vai morrer assim mesmo... Não, pra matar não, tiro... Já era... Peraí... Tem outra cobertura... Não sei isso aqui... Deixa eu ver... Antes que ele levanta... Eu vou... Vou correr por aqui... Trás da árvore... Atira aí... Pra me dar cobertura... Pronto... Pegar ele por trás... Pega ele por trás... Eu vou me derrubei... Ah... Me derrubei... Eu me derrubou... Aí... Derrubou? Uh-huh... Espera lá... Eles estão atrás da árvore... Será que dá tempo, véi? Se você vai chegar aqui, vai tomar tiro. Tá mirando aqui. Ele tá mirando. Ele quer sair dali, véi. Olha lá, o cara mirando aqui. Miradaço. Vem, tira a mão da barriga e toma o remédio. Faz o curativo. Não precisa outro cara vir topar na sua sala. Joga uma granada. Vai tacar outra. Eu joguei uma granada, né? Ah, foi você? Ele tá atrás da árvore mirando aqui, véi. Ó, vai aparecer. Vai aparecer pra tirar você. Ei! Ei! Vou morrer. Eu vou morrer. Ele falou, véi. Até a próxima. Essa morrer. Tem a caveirinha aqui. Ah, vai. Vai, vai. Vai daquela arma. O que é que ele tá parado no meio do campo, véi? O que é que ele tá parado no meio do campo, véi? O que é que ele tá parado no meio do campo, véi? Ah, mentira, véi que esse cara parado no meio do campo vai lhe matar, não. Pode não. Vamos lá. O cara paradão. Aparece do outro lado. Ele tá tirando do lado direito e aproximando a esquerda. O cara deitado não morre não. O cara deitado não morre não. O cara deitado não morre não. Eu vou botar atrás da obra ele lá, com a cabeça. Com a cabeça dele lá. Ah, matei, mano. Segura. Valeu, falou, mano. Ui. Então galera, esse foi o ultimo videozinho com a RX 460, espero que vocês tenham curtido, beleza? Logo eu vou trazer videozinhos de Eurotrux Simulator 2 aí pro canal, vai ter live também, beleza? Tô indo nessa, deixa o like aí pra dar uma força pra nós e o próximo videozinho aí vai sair da unboxing da nova placa de vídeo. Tamo junto? Tô indo nessa, deixa o like aí pra nós, então tá certo, falou!